O que faz você brilhar? Te acorda cedo sem alarme, te mantém ligado até de madrugada e faz o tempo passar mais rápido e o dia ficar mais curto. Pra brilhar em tudo que você ama fazer, se cuidar nunca pode ficar pra depois. É por isso que agora você tem um novo companheiro pra trazer todos os benefícios da vitamina D pro seu dia a dia. Leve todo o poder dos raios de sol pra sua rotina. Afinal, no céu, quem brilha é você. Em Truvide, você nasceu pra brilhar.